Olá, eu sou o Silvano e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série Pioneiros Adventistas e hoje nós iremos estudar sobre o pai das obras de publicações, Tiago White. 4 de agosto de 1821, no estado do Maine, Tiago nasceu. Seu pai se chamava João e dentre os nove filhos, Tiago era o quinto. Quando ele completou três anos de idade, ele teve o que os médicos denominaram de febre verminosa e isso trouxe muitas consequências na sua infância. Quando ele completou 15 anos de idade, ele se batizou na igreja cristã e apenas com 19 anos que ele iniciou o curso secundário. Tiago se dedicou bastante e se empenhou muito e no inverno de 1840 e 1841, ele teve o privilégio de ensinar em dois grandes distritos. Na primavera de 1841, Tiago retornou à sua casa e ele percebeu que muitos estavam acreditando na pregação milerita, do breve retorno de Cristo naquela época. A sua própria mãe estava acreditando nessa pregação. Ele ficou muito surpreso e questionou sua mãe. E ao ouvir-lhe suas respostas, ele percebeu que precisava renovar o seu voto com Deus. Em 1842, Tiago ouviu um sermão sobre o advento de Cristo que o impressionou grandemente. Ao sair daquele lugar, ele comprou vários livros, comprou muitas literaturas que falavam sobre o retorno de Cristo, comprou um mapa e junto de sua Bíblia, ele se dedicou várias semanas nos estudos. Por isso, ao ouvir sermões, ao estudar, ele decidiu sair para pregar. De início, ele não tinha tanta experiência, por isso ele pregava apenas três sermões. Mas com o tempo ele foi ganhando experiência, pregou em vários lugares, até conseguir preparar uma série de seis. Tiago pregou em muitas denominações. Por isso, em 1843, ele foi ordenado ao ministério. E passou a ser conhecido como Elder White, ou Pastor White. Em 1844, Tiago também participou do grande desapontamento. E ele esteve dentro do grupo que se reuniu em oração, buscando sabedoria, buscando de Deus resposta do porquê que Cristo não tinha vindo naquela época. Em 1845, Tiago acompanhou Ellen White em algumas viagens. E por isso, depois de muita oração, eles decidiram se unir. 30 de agosto de 1846, foi quando Tiago White se casou com Ellen White. No mesmo ano, em uma visita que eles fizeram em Massachusetts, eles ouviram do Pastor José Bates a doutrina do sábado. De início, eles não viram muita luz, mas depois de muita oração, depois de estudarem um panfletinho de Bates, eles decidiram passar a guardar o sábado. Quero agora destacar três grandes contribuições de Tiago à causa adventista. Durante muito tempo, Tiago passou escrevendo as visões de Ellen White. Mas em 1848, Ellen teve uma visão de que eles deveriam iniciar as obras de publicações. Tiago foi o primeiro a publicar o periódico adventista A Verdade Presente, em 1849. Ele também foi o editor da revista Review and Herald, em 1850. Ele também se empenhou a publicar uma lição que tinha como título Instrução aos Jovens, em 1852. E também publicou o periódico Sinais dos Tempos, em 1874. Essa foi a primeira grande contribuição. Sua segunda grande contribuição foi direcionar o esforço da igreja em se organizar. Por isso, ele empenhou o papel de presidente da Associação Geral por três vezes. Sua terceira grande contribuição foi trabalhar para estabelecer o sanatório em Battle Creek. E também teve parte ativa na fundação do colégio em Battle Creek. O lema de Tiago era, é melhor gastar-se do que enferrujar-se. O estresse, o excesso de trabalho lhe causaram vários acidentes vasculares cerebrais. O deixando deficiente, especialmente nos últimos dez anos de sua vida. Quando Tiago completou 60 anos de idade, em 1881, ele veio a falecer. Ele literalmente se matou de trabalhar. Por muito tempo, ele se empenhou em sua vida abnegada. Durante 60 anos, ele não se preocupou com seus interesses próprios. Ele se empenhou e se dedicou à causa adventista. Ao analisarmos a vida de Tiago White, podemos ver o quanto ele foi perseverante. O quanto ele foi dedicado. Graças ao seu trabalho, a obra se expandiu, especialmente devido às publicações. Hoje, Deus também precisa de pessoas perseverantes. Deus também precisa de pessoas dedicadas. E essa pessoa é você. Sou eu. Que o Senhor te abençoe. Que a vida desses pioneiros nos inspirem, especialmente hoje. Que o Senhor te abençoe.